Senhor amado e querido, como é bom estar diante de Ti, como é bom estar neste local Senhor, como é bom estar aqui na Tua casa, na nossa casa Senhor, lugar de refúgio, lugar de paz, lugar de fortalecimento, de renovação, lugar de encontro contigo Senhor, lugar que ao sairmos daqui, sairmos com as nossas forças renovadas, com os nossos corações alimentados, como é bom Senhor, como nós gostaríamos que muitas pessoas soubessem disso e participassem disso, e estivessem aqui conosco Senhor, mas te agradecemos, porque o Senhor tem nos trazido, o Senhor tem nos trazido até este local para falar conosco, e a Tua palavra diz que é o Senhor que ordena a bênção sobre as nossas vidas, por isso nós queremos recebê-la nesta noite Senhor, quero me colocar diante de Ti, pedir a Tua graça, a Tua unção, a Tua sabedoria, para transmitir aquilo que Tu tens colocado no meu coração, usa-me para a glória do Teu nome Senhor, e eu coloco a cada uma destas vidas que entraram aqui, o Senhor conhece a cada um, Tua palavra declara que o Senhor conhece e chama pelo nosso nome, e Senhor eu sei que não tem ninguém aqui que está fora do Teu olhar, por isso Senhor abençoa, o Senhor conhece as necessidades, as dificuldades, a intenção do coração, o motivo porque veio Te buscar nesta noite, e Tu és poderoso para falar, para quebrar as barreiras, para invadir os corações e fazer destas vidas, vidas novas em Ti, novas criaturas nascidas do Senhor, Pai, por isso nós colocamos diante de Ti, e na autoridade que nos é dada na Tua palavra, nós repreendemos toda obra do mal, toda investida do diabo, nós repreendemos em nome de Jesus, e nos declaramos livres, libertos para Te ouvir, para receber, para estar diante de Ti, fazemos isto em nome de Jesus, amém, amém, amém? Deus abençoe a sua vida, se a palavra de Deus diz que aonde Ele está, Ele ordena a bênção, receba a bênção do Senhor, porque Ele está aqui, então abra o seu coração para receber a bênção do Senhor na sua vida, como nós já falamos, o difícil não é falar, o difícil é falar aquilo que o Senhor quer que nós falemos, mas nós estamos aqui para trazer um recado da parte de Deus, e eu quero iniciar dizendo, quem de nós não queremos uma vida de sucesso, uma vida de vitória, uma vida dos nossos sonhos realizados, todos nós buscamos isso, mas tudo isso tem um preço a pagar, tem um caminho a ser percorrido, tem uma entrega a ser feita, tem uma busca a ser feita, tem um relacionamento a ser desenvolvido, a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, é momento de nós buscarmos a Deus, é momento de nós nos relacionarmos cada vez mais com o Senhor, é momento de nós nos envolvermos com o Senhor, os dias são maus, as notícias são ruins, as coisas que acontecem perto de nós são assustadoras, mas existe um caminho, você se refugiar no Senhor, você buscar a Deus, você desenvolver esta amizade, este relacionamento, esta comunhão com Deus, e nós estamos aqui porque nós queremos isso, não por falta de opção, não porque nós não temos o que fazer, mas nós estamos aqui porque nós queremos receber a ajuda de Deus, a orientação de Deus, o instruir de Deus na nossa vida, por isso é que nós estamos aqui, e eu quero nesta noite ler com vocês, uma história da palavra de Deus, bem conhecida, que eu gosto bastante também, que me encanta bastante, que está no livro de Lucas, queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no capítulo 8, e nós vamos ler esta história. Livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, nós vamos ler, e esta história começa assim, quando Jesus voltou, ele tinha ido para Genasaré, ele tinha ido para lá, e quando ele voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam esperando, ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque ele tinha uma filha, uma única filha, de quase 12 anos, que estava a morte, e indo ele, apertava-o, a multidão, certa mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por trás dele, tocou na orla da sua veste, e logo se estancou o fluxo de sangue, e disse Jesus, quem me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele, mestre, a multidão, te aperta, te comprime, e o Senhor pergunta, quem é que te tocou? Disse Jesus, alguém me tocou, eu senti que de mim saiu o poder, de mim saiu o virtude, então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, que porque lhe havia tocado, e como logo sarara, então, ele disse, tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, amém? Bonita essa história, não é verdade? É uma história que emociona a gente, quando a gente pensa em Jairo, nesse pai, nós que somos pais, que temos filhos, a gente pode imaginar a aflição que este homem estava, e a Bíblia diz o que? Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, um homem importante, mas a situação era tão difícil, que ele se prostrou diante de Jesus, porque ele tinha uma única filha, e aquela sua filha de 12 anos, estava à morte. Nós que somos pais, podemos entender um pouquinho do que Jairo passou, de qual era o desespero da sua alma, qual era a angústia que ele estava vivendo naquele momento, de ter aquela sentença sobre a sua filha. E aí entra a história desta mulher, e eu quero falar é desta mulher nesta noite. Então entra em cena esta mulher, e ele começa assim o versículo 43, certa mulher, essa mulher não tinha nome, não tinha a sua idade, certa mulher, não sabia o seu estado civil, se ela era casada, solteira, viúva, a Bíblia só diz que era uma certa mulher, aparece esta mulher, não diz o nome dos seus pais, só diz que era uma certa mulher, uma mulher que tinha uma história. E aí começa a contar a história desta mulher, certa mulher que tinha um fluxo de sangue, que tinha uma hemorragia. Há quanto tempo ela tinha esta hemorragia? Doze anos. Dá para pensar o que é isso? Doze anos não é doze dias, não é doze semanas, não são doze meses, não são doze horas, são doze anos que esta mulher sofria com esta hemorragia. Naquela época, as mulheres não eram contadas, as mulheres não eram valorizadas. E esta mulher ainda estava numa situação pior do que isso. Ela com esta hemorragia, ela era considerada imunda. Ela não podia estar no meio do povo, no meio da multidão, ela tinha que estar separada. Mas esta mulher aparece, entra na cena de que Jairo está ali, de certo lado de Jesus, tentando caminhar com Jesus, caminhar um pouco mais depressa, porque a sua filha estava morrendo e ele queria que Jesus chegasse na casa dele. Mas aparece esta mulher, que não tem qualificação nenhuma, tem formação nenhuma. Certa mulher. Ninguém sabe de onde ela veio, como ela apareceu, mas ela entra na cena desta história. história que é tão emocionante, história que é tão... Mexe com a gente quando você para para pensar em cada detalhe dessa história. Essa história é uma história rica em detalhes, preciosa em ensinamentos para nós. Mas a cena era essa. E esta mulher está ali, há doze anos sofrendo deste problema, e a história vai se decorrendo. Havia doze anos que ela estava doente, ela já tinha gastado todos os seus recursos, tudo aquilo que ela tinha, indo atrás dos médicos, atrás da medicina, quem sabe, talvez, atrás de curandeiros, de promessas, de chás, de remédios, buscando o quê? A cura. Ela queria ser livre, estar livre daquele mal. Mas há doze anos ela sofria com isso, e ela buscava a solução do seu problema. Ela buscava alguém que pudesse fazer alguma coisa. E a palavra relata que ela tinha gastado todos os seus haveres, e por nenhum ela pudera ser curado. Só que esta mulher, ela tinha um sonho, ela tinha um alvo, ela tinha um desejo dentro do seu coração. Ela queria ser curada. Ela não queria a casa própria. Ela não estava em busca de um camelo novo, de uma roupa nova, quem sabe, de um amor novo. Ela não estava em busca de nada disso. Ela estava em busca do quê? Da sua cura, daquilo que afligia a sua alma, daquilo que trazia dor, trazia tristeza, trazia angústia no seu coração. Há doze anos ela carregava este problema. E esta mulher lutava por causa disso. Ela disse, eu vou correr atrás do meu sonho. Eu não vou desistir. Eu quero ser curada. E esta mulher não se alimentou. Não se alimentou de palavras negativas. Ela tinha o laudo dos médicos. Ela tinha a opinião dos médicos. Não tem cura. Não tem jeito. Não adianta. Ela já tinha tomado não sei quantos mil remédios, feito, não sei quantos mil, e nada trazia a cura. Mas ela não se alimentou disso. Ela se alimentou de que ela queria ser curada. Ela tinha um sonho. Ela tinha um alvo. Ela tinha uma meta. Ela queria chegar naquele lugar. E eu fico pensando que talvez esta mulher tenha ouvido de Jesus. Jesus de Nazaré. Aquele que cura. Aquele que liberta. Aquele que muda. Aquele que transforma. Aquele que faz. Talvez ela tenha ouvido falar sobre a viúva de Naim. Talvez ela tenha ouvido falar da cura daquele homem que tinha a mão mirrada. Do endemoniado. De Genezaré. Ela deve ter ouvido. Ter ouvido dos milagres que Jesus havia feito. E ela disse, esse homem faz tantos milagres. Ele acalmou a tempestade. Será que ele não pode fazer nada por mim? E ela não se alimentou da tristeza que havia no seu coração. Não se alimentou das palavras do médico. Dos resultados de exame. Ela colocou no seu coração. Se eu tocar na veste dele eu vou ser curada. E ela colocou isso no seu coração. E ela foi em busca disso. Porque ela disse se eu tocar eu vou ser curada. E a Bíblia diz chegando por trás dele tocou na ola das suas vestes. Sabe como esta mulher chegou até atrás de Jesus? A multidão que ela enfrentou os obstáculos que ela foi enfrentando mas ela disse se eu tocar nas vestes dele eu vou ser curada. E ela tocou. E quando ela tocou nas vestes de Jesus a palavra de Deus disse que o quê? Que imediatamente ela foi curada. E logo se lhe estancou o fluxo de sangue. Dá pra você imaginar a situação desta mulher? dá pra você pensar você viver um pouquinho o que esta mulher viveu? Eu acho que nós mulheres ainda conseguimos viver um pouquinho mais. O que é isto? Imediatamente ela sentiu que aquele fluxo de sangue que aquela hemorragia havia parado. Como será que ela ficou assustada? Assustada meu Deus parou o fluxo de sangue ela ficou atônita meu Deus o que é isso? É verdade isso? Ela ficou perplexa meu Deus o que está acontecendo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. ela deve ter ficado com medo o que é isso? Misericórdia Senhor o que está acontecendo? Eu estou ficando louca porque imediatamente havia parado aquela hemorragia. Imagina a situação que ela ficou ela ficou em estado de choque paralisada Senhor é verdade? Não vou me mexer quem sabe se eu me mexer se eu caminhar a coisa vai desandar é melhor eu ficar parada aqui quietinha esperando imagina como não foi a situação que esta mulher passou mas imediatamente a história volta para Jesus e Jesus diz quem me tocou? como? como quem me tocou? os discípulos a multidão olha um para o outro como alguém me tocou? não estou entendendo o que o Senhor Jesus está querendo o que o mestre quer dizer com isso? e Petro vai lá e já diz Senhor mestre como o Senhor pergunta se alguém lhe tocou? a multidão te empurra te aperta te comprime e o Senhor diz que alguém lhe tocou e Jesus vira e diz assim alguém alguém me tocou de maneira diferente eu senti olha que coisa linda eu senti que alguém me tocou de maneira alguém me tocou eu senti que de mim saiu virtude quando eu leio isso eu fico pensando quantas vezes a gente pensa que nós somos mais um no meio da multidão que nós podemos fazer o que quisermos agimos da maneira que quisermos sem compromisso com Deus porque imagina Deus vai estar olhando pra mim Deus sabe quem eu sou quem sou eu pra Deus se importar comigo mas aquela mulher desconhecida considerada como uma mulher imunda que não poderia estar no meio da multidão quando ela tocou no Senhor Jesus dele saiu virtude e ele disse alguém me tocou eu não passo desapercebida diante do Senhor como você também não passa não pense você que você é mais um na multidão saiba você que ele ama você e que ele está é difícil dizer que ele está preocupado mas que ele está com seus olhos voltados para você que ele está vendo tudo que você faz que ele conhece os teus sonhos ele conhece aonde você quer chegar ele te chama pelo seu nome você não é opcio ou irmão o querido não ele sabe que você chama Maria que você chama Antônio que você chama Eunice que você ele conhece você ele te chama pelo nome você não está despercebido como aquela mulher não estava uma mulher sem nome sem grande sem nenhuma qualificação mas ele diz alguém me tocou e me tocou de maneira diferente e aquela mulher vendo ouvindo participando de tudo isso trêmula morrendo de medo de certo acuada num cantinho a bíblia não relata mas talvez ela estivesse sozinha não tinha ninguém com ela nem uma irmã nem uma prima nem a mãe ninguém ela estava sozinha porque ela tinha um sonho ela tinha um alvo ela foi correr atrás daquilo que era o desejo do seu coração e ela ali assustada ouvindo o senhor Jesus dizer quem me tocou e ela sabia que ela havia tocado o senhor Jesus de uma maneira especial e ela ali com medo trêmula assustada perplexa tentando ainda entender o que estava acontecendo mas não tinha mais como ela se esconder como ela se ocultar como ela ficar ali e o que ela fez ela vai trêmula tremendo morrendo de medo chega junto do senhor Jesus se prostra diante dele e diante de todo mundo o que ela faz ela conta o que aconteceu com ela não é isso que a bíblia diz então vendo a mulher que não podia ocultar-se aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele declarou-lhe diante de todo o povo porque que ela havia tocado e como e como logo teria sido curada olha que coisa linda e diante de todo mundo ela conta ela diz senhor jesus eu ouvi falar do senhor o senhor é jesus de nazaré aquele que cura aquele que liberta aquele que salva e eu precisava de uma cura e eu coloquei no meu coração que se eu tocasse na hora das na hora das tuas vestes eu ia ser curada e foi isso que eu fiz eu toquei na sua veste porque eu quero ser curada eu queria ser curada mas pra minha surpresa pra impacto da minha vida aconteceu o milagre e eu estou curada e eu fui curada e eu fui curada olha que coisa linda então o que jesus diz tem bom ânimo filha já não é mais aquela mulher agora é filha tem bom ânimo filha a tua fé te salvou tem bom ânimo tem bom ânimo te anima vamos lá nós temos muito que trabalhar levanta vamos lá vamos caminhar vamos servir a deus vamos ganhar almas para jesus vamos falar do amor de deus mas já não é mais aquela mulher é filha é filha é filha você já não é mais aquela pessoa aquele indivíduo mas você é filho você é filha deus tem planos na tua vida ele ele ama você não é por acaso que você está aqui não é por acaso que você veio tenha bom ânimo se levante vamos lá vamos enfrentar e essa história é muito linda é uma história que mexe com a gente é uma história comovente comove os nossos corações quando nós lemos desta história mas será que esta história que nós lemos rapidinho eu expliquei rapidinho uma história que ela tem começo tem meio e tem fim e tem um final feliz será que é só para conhecimento nosso será que essa história é uma história do passado há quantos mil anos atrás isso aconteceu e ela não tem nada a ver com a minha vida nem com a sua vida será que essa história está aqui na bíblia e nós lemos hoje nós entendemos essa história e nós vivenciamos um tiquinho dessa história somente para conhecimento nosso não tem nada a falar conosco esta história essa história é muito fácil de ler nós lemos rapidinho mas e viver o dia a dia desta mulher e enfrentar tudo isso que esta mulher enfrentou será que é tão fácil como nós lemos será que não está faltando em nós postura posicionamento e eu quero ver com vocês por que que ela venceu o que é que trouxe a esta mulher a realização do seu sonho do seu alvo que era ser curada o que é que ela fez para ser vencedora para obter a vitória e eu encontrei aqui quatro razões ou quatro motivos por que esta mulher venceu e é o que eu quero compartilhar com você nesta noite para a nossa edificação para nosso crescimento e que sirva de alerta para as nossas vidas a primeira a primeira coisa que eu encontrei na vida desta mulher que ela venceu é porque ela acreditou ela creu ela creu naquilo que ela colocou no seu coração se eu somente tocar as vestes de Jesus eu vou ser curada ela não deixou que a tristeza que a dor que o seu estado físico tomasse conta do seu coração da sua mente ao ponto dela se entregar mas ela acreditou ela creu em Jesus de Nazaré ela creu que ele podia operar o milagre na sua vida Hebreus 11 6 a palavra de Deus diz assim ora sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que ele existe e que ele é galadoador daqueles que o buscam meus queridos sem fé é impossível agradar a Deus creia você tem que ser a primeira pessoa a crer que Deus vai fazer o milagre na sua vida você tem que ser a primeira pessoa a acreditar você não pode duvidar porque aquele que duvida é como a onda do mar vai e volta vai e volta mas sem fé é impossível agradar a Deus não se alimente de tristeza não se alimente de decepção não se alimente de coisas ruins não se alimente de derrotas mas se alimente daquilo que pode te dar esperança quero trazer a memória aquilo que me dá esperança as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas creia creia que Deus está cuidando de você que você não é mais um no meio da multidão mas que ele ama você ele tem planos na sua vida segunda coisa que eu encontro na vida desta mulher ela foi determinada ela foi determinada ela disse se eu tocar se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor eu vou ser curada e disso ela se alimentou e dessa esperança ela encheu o seu coração e dessa esperança ela lutou até conseguir porque ela tinha certeza que o mesmo Deus que tinha feito tantos milagres que ela tinha ouvido falar de tantas coisas boas que ele tinha feito ele ia trazer a cura sobre a sua vida ela foi determinada ela não perdeu o foco ela não perdeu o alvo e a palavra de Deus diz lá em provérbios 24 10 se te mostrares frouxo se te mostrares fraco no dia da angústia quão pequena será a tua força Jó 22 28 a palavra de Deus diz assim determinando tu algum negócio ser-te-á firme e a luz brilhará em ti não perca o foco seja determinado lute por aquilo que você crê creia e lute por aquilo que você crê terceira coisa que eu encontro na vida desta mulher que a tornou uma vencedora ela enfrentou os obstáculos que haviam pela frente os obstáculos na nossa vida eles existem para serem vencidos eu não posso me deparar com os obstáculos e mudar de caminho e mudar de direção toda vez que a minha fé é provada tu me dás as chances de crescer um pouquinho mais os obstáculos existem para serem vencidos eu encontrei seis obstáculos que esta mulher que essa mulher enfrentou o primeiro obstáculo que eu vejo que ela enfrentou foi a tradição religiosa ela era considerada uma mulher imunda ela não podia estar ali naquele meio daquela multidão mas ela tinha um alvo ela tinha um objetivo ela tinha um lugar que ela queria chegar ela queria ser curada e ela enfrentou ela estava ali porque ela estava em busca de algo maior que era sua cura este foi o primeiro obstáculo que ela enfrentou segundo obstáculo que eu vejo que ela enfrentou foi a luta da sua mente do seu interior a nossa mente é o maior campo de batalha que nós temos as lutas os obstáculos as dificuldades os problemas muitas vezes eles iniciam primeiro na nossa mente e aí entra aquela luta aquela guerra faço não faço quero não quero vou não vou oro não oro e ali começam as lutas mas ela enfrentou essa luta da sua mente a luta do seu interior ela disse não eu vou enfrentar se eu somente tocar nas suas vestes eu serei curada e ela enfrentou terceira coisa que eu vejo terceiro obstáculo que eu vejo que ela enfrentou foi a opinião dos médicos os médicos já tinham dito não tem jeito não tem cura sua situação é de mal a pior e opinião de médico para nós é coisa séria o doutor falou está falado e nós achamos que a última palavra é do médico mas a última palavra na nossa vida é a de Deus Deus tem a última palavra para nós mas esta mulher ela disse não os médicos falaram isso mas eu creio eu creio que se eu tocar eu vou ser curada quarta coisa que ela enfrentou quarto obstáculo que ela enfrentou a sua condição física você pode imaginar que uma mulher com 12 anos de hemorragia qual era a sua condição física qual era o seu vigor qual era a sua força qual era anêmica abatida fraquíssima nem fraquinha fraquíssima ou não forte tinha acabado de fazer academia assim que ela estava não mas ela enfrentou e enfrentou o que uma multidão não era duas pessoas da licença da licença não era uma multidão que ela foi o que enfronhando entrando virando passando dando uma cutucada em uma cutucada no outro mas eu vou chegar lá é lá que eu quero chegar eu vou enfrentar este obstáculo eu não vou nada vai me deter eu vou enfrentar quinto a multidão quando tem uma multidão assim é fácil a gente chegar lá na frente não uns empurram uns não deixam passar outros reclamam outros xingam mas ela diz eu não quero nem saber eu vou devagarzinho me amparando me apoiando mas eu vou tocar nas vestes de Jesus sexto obstáculo que ela encontrou e que ela enfrentou o medo de ser revelada de ser descoberta olha aquela mulher ali ela tem hemorragia ela é imunda o que ela está fazendo aqui no nosso meio tira ela daqui apedreja põe ela fora ela corria esse risco mas ela disse eu creio que se eu tocar eu vou ser curada e ela enfrentou esses obstáculos para ter a vitória quantas vezes nós desistimos no primeiro quantas vezes surge na nossa vida e a primeira coisa que a gente pensa é em mudar vou mudar de igreja vou mudar de trabalho só falta dizer vou mudar de Deus vou mudar vou mudar em vez da gente enfrentar a vitória é daqueles que enfrentam que permanece até o fim a vitória não é daquele que ganha somente mas é a vitória daquele que vai até o fim que não desiste que não para esta é a verdadeira vitória amém e a quarta coisa que eu vejo que esta mulher fez quarto motivo que ela teve para receber a vitória quando o Senhor Jesus diz para ela filha tenha bom ânimo vai-te em paz a tua fé te salvou ela recebeu ela ela não duvidou ela acreditou ela tomou posse ela disse é isso mesmo eu creio o Senhor me curou e ninguém vai tirar esta bênção de mim a bênção é minha eu recebo eu tomo posse e agora eu vou me levantar e vou trabalhar para o Senhor Jesus vou ganhar almas para o Senhor Jesus amém você se identifica com as atitudes desta mulher você se vê nesta mulher e a minha pergunta para nós nesta noite esta história é só do passado ela não diz nada conosco ela não diz nada conosco é só do passado o que esta história diz com você ele é o mesmo ele não mudou ele continua operando milagres ele continua fazendo maravilhas ele é o mesmo é nós que temos que nos posicionar é nós que temos que ter atitude é nós que temos que enfrentar é nós que temos que sonhar é nós que temos que correr atrás do nosso sonho não podemos desistir os obstáculos existem existem para serem vencidos para serem vencidos e talvez você esteja passando por uma dificuldade por um problema por um momento difícil na sua vida que não é uma hemorragia que não é uma enfermidade mas que você precisa da mesma coisa que esta mulher precisava realizar o seu sonho você precisa da vitória você já tem a palavra dos médicos é impossível você já tem uma sentença não dá não vai acontecer você não vai conseguir mas se você crer como esta mulher creu e ir atrás e buscar e não se deixar levar pelas más notícias pelas pelos fracassos pelas derrotas mas se você se alimentar da palavra de Deus das promessas de Deus daquilo que Deus tem para a sua vida com certeza a vitória virá é hora de você reagir é hora de você não se conformar é hora é hora de você se levantar e lutar e enfrentar os obstáculos que estão pela frente se você enfrentar as dificuldades os obstáculos que estão à sua frente e você crer e você acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível que para ele não existe o impossível a última palavra na sua vida é ele que vai dar amém e com certeza a tua fé te salvará vai-te em paz tenha bom ânimo não mais uma certa mulher mas a filha filha tenha bom ânimo vai-te em paz a tua fé te salvou amém Deus abençoe a sua vida eu creio que o senhor falou com você aquilo que ele precisava falar nesta noite ele só quer que você reaja depende de você se tão somente eu tocar nas vestes eu serei curada não preciso da prece poderosa não preciso do reteté não preciso do óleo ungido eu preciso ter fé para tocar nas vestes de Jesus e ser curada não sei como você entrou aqui nesta tarde nesta noite não sei como está o seu coração não sei o que aflige a tua alma nós começamos lendo Jairo que tinha uma única filha de 12 anos a morte imagina aflição angústia o desespero que invadia a alma deste pai e de repente entra esta mulher com 12 anos de hemorragia numa situação não igual mas de desespero total Jairo e esta mulher mas os dois receberam a cura porque o Senhor Jesus disse a Jairo não temas creia creia somente somente creia que eu vou fazer é ele quem faz é ele que ordena a bênção dele na sua vida na minha vida não sei como você está não sei se você passa por um momento de enfermidade e Deus quis falar diretamente com você com você que tem uma enfermidade e que precisa de um milagre ou talvez o seu problema não seja a enfermidade você tenha uma outra situação que para você é tão desesperadora como a enfermidade mas nesta noite o Senhor está te dizendo eu sou o mesmo eu não mudo eu não mudo eu sou o Jesus de Nazaré que opera milagres que faz maravilhas eu estou aqui aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome eu estou eu estou aqui aonde eu estou eu ordeno a minha bênção a minha bênção está aqui basta você crer basta você buscar basta você enfrentar basta você reagir o que você não pode é continuar na mesmice é continuar da mesma maneira que você estava e eu quero orar com você quero apresentar a sua vida diante de Deus mas a primeira pessoa que tem que apresentar tem que ser você a primeira pessoa que tem que tocar nas vestes de Jesus é você aproveita aproveita é noite de milagres é noite de salvação é noite de libertação é noite de cura ele está ordenando a bênção dele não perca esta oportunidade abaixa tua cabeça fecha fecha os teus olhos fale com Deus agora abra o seu coração abra a sua boca diga para o Senhor o que está acontecendo diga para o Senhor qual é o teu alvo qual é o teu sonho diga para o Senhor quais são os obstáculos que você não tem tido força para vencer mas que você precisa enfrentá-lo você precisa vencer você pode vencer diga para o Senhor Senhor eu tenho a opinião dos médicos mas para mim a última palavra é o Senhor quem vai dar por isso eu me coloco diante de ti abre o seu coração nesta hora fala com o Senhor deixa Deus trabalhar na sua vida deixa Deus falar contigo te orientar permita permita que ele seja o seu instrutor o seu orientador busca nele auxílio busca nele ajuda você sozinho você não pode você não tem força você não consegue você precisa da graça você precisa da misericórdia você precisa do amor de Deus derramado na cruz do calvário por amor a você faça isso nesta hora faça isso peça ajuda ao Senhor reconheça que você não consegue mas que você precisa precisa deste auxílio que vem do alto que vem do Pai das luzes que naquele que não há mudança e nem sombra de variação faça isso não tenha medo não tenha vergonha não tenha receio este momento é seu e de Deus Deus te conhece Deus te chama pelo seu nome e ele quer te abençoar ele quer que você saia daqui desta noite abençoado por ele enriquecido por ele mas permita você que ele faça isso na sua vida fale você com o Senhor ele quer te ouvir Senhor amado e querido em nome de Jesus nós nos colocamos diante de ti nesta hora o Senhor conhece as nossas vidas o Senhor conhece as nossas lutas as nossas dificuldades o Senhor conhece aquilo que é problema para nós e nós nesta hora estamos diante de ti queremos derramar a nossa vida diante de ti colocar diante de ti a nossa vida e te dizer que nós precisamos de ti precisamos da tua ajuda da tua graça da tua misericórdia derramada sobre nós sozinhos nós não temos condição mas nós dependemos de ti nós precisamos do teu auxílio Senhor eu coloco a cada uma dessas vidas que estão aqui nesta noite que ouviram a tua palavra que ouviram a tua instrução que receberam Senhor a palavra vinda da tua parte que o Senhor esteja renovando estas vidas fortalecendo estas vidas que estas vidas estejam assumindo um compromisso de andar contigo de crer em ti de não duvidar de confiar de saber que o Senhor tem o melhor para cada um de nós ó Pai ó Deus em nome de Jesus eu coloco a cada uma destas vidas diante de ti e clamo a tua benção a tua misericórdia o teu amor derramado sobre estas vidas e que elas tenham uma semana especial uma semana de vitória uma semana de realizações uma semana de milagres operados por ti Senhor que tenha uma semana que enfrente os obstáculos que reajam Senhor que lutem pelos seus sonhos pelos seus alvos pelos seus objetivos e que possam ver a resposta vinda de ti vinda das tuas mãos Senhor em nome em nome de Jesus nós colocamos a cada uma destas vidas diante de ti e te louvamos e te agradecemos porque sabemos que tu és um Deus que faz por nós muito mais além do que pedimos ou pensamos te agradecemos te exaltamos em nome de Jesus amém amém Deus abençoe a sua vida glória a Jesus glória a Jesus que vou